Aqui é o perfumista Adriano Guimarães, em mais uma super resenha pra vocês. E o tema de hoje, finalmente, depois de muita cobrança, depois de tanto tempo de espera, o top 10 melhores perfumes femininos nacionais. Desculpa a demora, gente, mas a lista foi muito difícil de fazer. Eu achei que a masculina era difícil, era rabo de foguete, mas essa feminina foi punk. Então, pra não tomar muito tempo de vocês, solta a vinhetinha aí. Meninas e meninos, não vou tomar muito tempo de vocês, até porque não uso esses perfumes, eu conheço, tive acesso, então não posso avaliar quadro a quadro a evolução deles na pele. Então vamos lá. Em décimo lugar, da água de cheiro Atractive. Esse bacana aqui, ó. O Atractive parece muito o Hypnose, a versão mais toalete do que a Parfum. Ele é um perfume muito fácil de usar, uma delícia, espetacular, maravilhoso. E o Hypnose é um dos perfumes que eu mais gosto, obviamente o Atractive se encaixaria no meu top 10. Próximo, em nono lugar, Glamour Secrets Black, da Boticário. O Secrets Black é um perfume que parece que saiu de linha e voltou, não sei se saiu de novo, eu não tenho muito conhecimento sobre qual foi o paradeiro real desse perfume. O fato é, ele é fantástico, só isso que eu posso garantir pra vocês. Não tem aquela alma chata da base dos perfumes da Boticário. Ele é bem diferente. Não é um super perfume, assim, pra muita gente, mas ele é extremamente agradável, ele é muito bom pra usar à noite, pra sair pra faculdade, pra balada, barzinho, pra tudo. Ele é muito bom. Só não acho que fique tão bom assim em dias muito quentes. De resto, espetacular. Acho que foi um bom acerto da Boticário esse tipo de perfume. Vale a pena. Em oitavo lugar, da Láquia de Fiori, nós temos o Piercing. Além de ser um simples apetrecho no corpo das pessoas, né, ele é um perfume fantástico, ele parece o Angel de Rimuglia. Só que numa vibe mais nacional, mais fácil, mais tropical. E por mais que existam tantos e tantos e tantos contatipos similares inspirados no Angel, eu acredito que o Piercing tenha uma identidade própria. Diferente de vários outros aí, eu acho que o Piercing, ele se desenvolve de uma forma mais satisfatória. E fica muito bom na pele. É um pouco andrógeno também. A rapaziada que gosta de usar perfume feminino, o Piercing é uma boa alternativa, acho ele bem andrógeno. Show de bola. Muito, muito bom mesmo. Em sétimo lugar, da Natura, eu quero enumerar aqui o Luna. O Luna, ele foi dito como o primeiro chipre moderno da perfumaria brasileira. Não sei se isso é fato, mas eu creio que da Natura, pelo menos, possa ter sido o primeiro chipre. O Shave em si é muito bom, cara. E eu fiquei, assim, extasiado com o lançamento. O cheiro é bom demais, bom demais. Só não acho que ele fique bom em peles mais oleosas, que é a pele que retém o cheiro do perfume, exale, assim, com muito mais força. Em pele mais branquinha, mais seca, eu acho que ele fique melhor. Quem tem a pele mais escura, sendo seca também, cai bem. Só não acho que a pele mais oleosa, ele fica bacana, não. Fica muito forte, ele desperta, parece que ativa uma notinha dele lá no fundo, assim, que dá dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Mas isso é só questão química mesmo. O Luna é muito bom. Nossa, muito bom mesmo. Em sexto lugar, eu quero trazer a vocês o Eudora Deluxe, o Departfum. Diferente daquela versão roxinha, que veio mais como um carro-chefe, eu já até falei isso na resenha dos perfumes femininos de Eudora, que eu acho o Deluxe mais perfume. E, de fato, é. Ele é bem mais bem acabado, ele é mais bem desenvolvido, ele tem início e meio, enfim, muito bem definido. Evolui de uma forma muito legal na pele, e não fica o mesmo cheiro em todas as pessoas. Ele é bem coringa, ele é muito bem trabalhado. Além de ser um perfumaço, de fixar muito, projetar muito, ter uma aura mais noturna. A não ser se você gosta de usar de dia, e queira causar um pouco mais, chamar mais atenção. Encurtando agora, top 5, em quinto lugar, o aclamado Make Me Fever Gold, da Marrogani. Cara, ele é muito bom mesmo. Eu fiquei surpreso com a qualidade desse perfume, o tanto que ele fixa, o tanto que ele tem presença na projeção, e o tanto que ele é gostoso. Muito bom mesmo. As semelhanças com o Chloe não são coincidências. Podem comprar despreocupados. Make Me Fever Gold é fantástico. Merece estar nesse top, porque, mesmo sendo um perfume de pouco tempo pra cá, ele merece destaque. Foi muito bem feito. Marrogani, parabéns. Em quarto lugar, muitas meninas ficaram órfãs dele, mas parece que agora a Boticário resolveu voltar com ele. Réa. O Réa é um dos poucos que você tira o chapéu e fala, poxa vida, que perfume bom. Alguma coisa dele me lembra o Cocoma de Muzelle também, assim como o Lula também lembra. Mas eu não sei explicar, o Réa tem uma coisa nele que é só dele. E é muito bom. Muito bom mesmo. Por sorte, ele voltou. Eu não sei da versão vintage, mas se você, meninas, se vocês puderem comparar, quem já usa o Réa mais tempo, puder comparar esse novo remake dele com a versão anterior, depois deixa um comentário aqui pra gente, se vale a pena, se não vale. Beleza? Em terceiríssimo lugar, Uma Tarde na Toscana da Marrogani. Aí, ó. Ô, gente. Nossa. Ele parece, segundo dizem aí, com o Narciso Rodrigues For Her. Cara. Solta o George Michael aí. Bom demais. Ele é muito apaixonante. É um perfume que você passa. É impossível chegar alguém e falar assim, perfume vagabundo. Não tem jeito. Ele é muito bom. Passou? Hum. É impossível você não gostar. Ou quem tá perto de você não gostar. A taxa de aceitação dele é altíssima. E passou pelo meu crivo. Ou seja, ele não é meu top 3 à toa. Segundo lugar. Da Natura. Essencial. Exclusivo. Curioso que o Exclusivo é o tipo do perfume que eu não tinha agradado assim de cara. Mas depois que eu convivi com pessoas que usavam ele, depois que eu parei pra analisá-lo, desde a primeira borrifada até a sua última apresentação, do seu último ato, eu tenho que dar a mão pra Matore e assumir que o Essencial Exclusivo é, se não for o melhor, mas um dos melhores, o melhor feminino da Natura. Ele é muito bem construído, tem uma evolução fantástica e combina praticamente com qualquer situação. Esse vale o investimento da Natura. Quem não tem, pode comprar. Se você já teve, compra outro. Eu recomendo, com certeza. E em primeiro lugar... Já falei ele aqui no meu ESC, então, creio que não é novidade pra ninguém. Pra quem não viu meu ESC, deixe de ser preguiçosa, eu vou lá ver meu ESC, poxa vida. O primeiro é o ESC excess da Eudora. O ESC excess, ele também é super andrógeno. Talvez seja por isso que eu tenho ficado tão ligado nele. Muito bom. Tem uma base amadeirada, tem madeira de olde, patioli, íris. São notas pouco comuns que você vê em perfumaria nacional, entendeu? E por isso, por essas e outras, que eu recomendo ele pra quem ainda não conhece, pra quem tem curiosidade, porque ele é um achado dos mais achados, porque a Eudora fez o grande favor, né, de descontinuá-lo. Descontinuá-lo o perfume. E agora tá cada vez mais difícil achar. Quem tem ele, muito difícil de vender. Muito difícil. Caso venda, esse povo vai pedir uma fortuna. Eu não duvido disso. Mas, essa fusão de notas andrógenas, de uma base amadeirada, de flor de íris e de toda uma arquitetura que faz com que ele case perfeitamente na sua pele, além da fixação quase que eterna e uma projeção de um dia inteiro, é um perfume que merece ser citado aqui com certeza e merece o pódio, a pole position do meu top com todas as suas honrarias. Dito isso, encerro por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem, né? Clica aí no gostei. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e indicar também seus amigos, recomendar e divulgar também para aqueles que têm dúvidas, para aqueles que gostariam de saber um pouco mais da perfumaria nacional. E aí é só apresentar essa listinha que eu deixei aqui pra vocês, que foi com carinho, foi árdua, mas foi de coração. Um abraço do Perfumista, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!